Me emociono de falar, sinceramente, porque eu estava numa situação, eu tinha enxaquecas frequentes, tudo que eu comia, eu sentia que me fazia mal. As minhas unhas estavam cheias de fungos, só fungos. Minhas unhas, eu estava para perder minhas unhas. De início, uma candidíase normal, né, achei que seria normal. Fui à médica, a médica me receitou pomada, receitou antifúngico, tomei, passou por uns dias. Logo depois, menstruação voltou, chegou, tudo voltou novamente, tudo. Foi uma busca assim, eu saí trocando de médico, trocando de médico, fiz exames. Eu estava desesperada, achava já que eu estava com câncer, alguma coisa assim, porque eu não melhorava, eu só piorava. Quando você abriu o método, eu acho que eu fui quase a primeira. Agora eu estou me sentindo com vida, agora eu tenho, eu me sinto realmente com vida, tenho prazer em fazer minha comida, tenho prazer em fazer minha alimentação. O meu sono, estar dormindo bem, durmo a noite toda agora, graças a Deus. Isso que eu fico mais feliz, porque em pouco tempo eu já tive vitórias tão intensas, né. Muitas vitórias, em tão pouco tempo.